Olá, boa tarde. O ministro da defesa Celso Amorim conversa com a imprensa sobre o plano geral de segurança da Rio mais vinte. Vamos ao vivo ao comando militar do leste no Rio de Janeiro, onde está o repórter Adilson Macellari. Boa tarde, Macellari. Boa tarde, Adriana. Já está tudo pronto aqui neste salão do comando militar do leste, um salão que pertence ao exército para a entrevista do ministro Celso Amorim, ministro da defesa. Esse plano geral de segurança da Rio mais vinte vai envolver aí quinze mil homens e mulheres das forças armadas e também da Polícia Federal, Polícia Militar do Rio de Janeiro e a guarda municipal do Rio. E pra gente saber já alguma coisa sobre esse plano, alguns detalhes, eu vou conversar agora com o coronel Saulo Chaves dos Santos, que é chefe da sessão de comunicação social do comando militar do leste. Bom, o principal atrativo, a principal questão desse plano geral foi a formação do centro de coordenações de segurança. Boa tarde a todos, muito obrigado pela pergunta, é uma oportunidade nós temos para explanar o nosso trabalho. Realmente, o centro de coordenação das operações de segurança, ele foi montado efetivamente para permitir a coordenação de todas as operações de grande vulto que possam ocorrer aqui no Rio de Janeiro. Isso é um dos grandes legados para a cidade do Rio de Janeiro, pois poderemos dessas instalações coordenar e controlar todas as operações na área do Rio de Janeiro. E quanto tempo demorou para que esse centro ficasse pronto? A concepção dele surgiu desde o ano passado, quando foi atribuído pelo Ministério da Defesa ao comando do Exército, a coordenação da segurança dessas ações da Rio mais vinte. A partir de então, nós iniciamos o nosso planejamento, já visualizamos a necessidade de um centro a partir do qual todas as ações pudessem ser controladas e aí nós efetivamos ele agora e agora nesse mês e no próximo dia quatro de junho ele estará aberto oficialmente já em plena operação. Esse centro ele conta com tecnologia de última geração? Esse centro ele permite por meio do uso do ciberespaço, coordenar e controlar todas as ações. Ele permite em tempo real que nós verifiquemos imagens, a Sete Rio disponibilizou para nós as imagens que podem ser utilizadas e visualizadas dessa sala. Nós podemos também ver minuto a minuto todos os incidentes que possam ocorrer. Nós também controlamos os comboios que estarão acompanhando os dignitários, ou seja, ele é um grande centro de comando e controle que permite com eficiência fazer a coordenação das operações. E para esse evento, a Rio Mais 20, as Forças Armadas vão estar integradas com outras forças policiais? Positivo, essa operação ela é uma grande experiência de operação interagência. As Forças Armadas trabalhando com os órgãos de segurança pública, quer seja da área federal como da área estadual e municipal. Uma das preocupações, entre tantas, que existem para um evento dessa magnitude é a questão de possibilidades de atentados terroristas. Por causa disso, também o Exército e a Marinha têm aí os seus setores específicos para combater, caso haja alguma ação desse tipo. É verdade. Nós temos como uma das ameaças, dentre várias ameaças, como você mesmo falou, o terrorismo. Mas ela está sendo contemplada, como todas as outras ameaças estão sendo contempladas dentro do nosso plano de segurança. Para tanto, nós temos uma, foi montado sob a coordenação da Brigada de Operações Especiais do Exército, o Centro de Coordenação Tático Integrado, exatamente para atuar nessas áreas de varredura, de contra-terror, de resgate de pessoas, de negociação. Ele está apto a todos esses tipos de atividade. Inclusive contra o terrorismo pela internet. É, pela internet nós temos um centro de monitoramento cibernético, que está sendo implementado pelo Centro de Defesa Cibernética do Exército. Essas instalações estarão lá no, montadas no, no Rio Centro e tem por missão coordenar e integrar as ações de combate a possíveis ataques cibernéticos. E além de milhares de homens e mulheres fazendo essa segurança aqui no Rio de Janeiro, vocês vão contar também com muitos veículos e equipamentos especiais, né? Sim, todos os equipamentos orgânicos, as forças envolvidas e os dos órgãos também envolvidos estarão sendo empregados. Desde aeronaves de asa rotativa, aeronaves de asa fixa, nós teremos viaturas especializadas de vários órgãos, teremos todos os meios necessários, embarcações e tudo que se fizer necessário para que nós possamos prover a segurança dos dignitários, bem como dos delegados que acompanham essas comitivas e também dos eventos paralelos que vão ocorrer em toda a cidade do Rio de Janeiro. Coronel, a gente sabe da sua correria, muito obrigado aí por nos atender pela TVNBR, que é a TV do Governo Federal. Eu que agradeço a oportunidade de exprimir, expressar para a população carioca todo o nosso trabalho e todo o nosso Brasil, visualizar as atividades que nós estamos implementando aqui no Rio de Janeiro, que vai deixar um legado muito grande para próximos eventos que vão ocorrer na cidade maravilhosa. Muito obrigado, Coronel. Lembrando que daqui a pouco, então, começa a entrevista coletiva com o ministro da Defesa, Celso Amorim, e também com comandantes do Exército, que vem para dar aí todos os detalhes sobre o Plano Geral de Segurança da Rio+, um evento que exige todo esse esquema, porque mais de 100 chefes de Estado vão estar por aqui durante a realização desta conferência da Organização das Nações Unidas. Adriana. Obrigada, Mastelari. E só lembrando, daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a entrevista do ministro da Defesa, Celso Amorim, sobre o Plano Geral de Segurança da Rio+, 20. NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti